Preparando uma Claymore! Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. SMT localizada. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Meu! Fusil de assalto aqui. Auto calibre aqui. Auto calibre aqui. Mede o calibre aqui. Isso pode ser útil. Fusil de assalto localizado. Caixas se aproximando. Realocando a zona segura. Tô indo. Medo por aqui. Infante inimigo acima! Inimigos na área! Armada explosiva! Armada explosiva! Renata lançada! Tchau! 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 Deixa o calibre aqui Inimigos na área! Vou buscar por aqui perto Alvo da caçada em atividade! Acaba com isso! Vamos lá! Achei um vendedor aqui se precisarem de suprimentos. Achei um vendedor aqui se precisarem de suprimentos. Aproximando, realocando a zona segura. Bolso de socorro marcado. Alto calibre aqui. Médio calibre aqui. Indo por aqui. Médio calibre aqui. Vem cá, chegando! Terreno pré-encarregado. Solicite voo! Plante entrando na A.O. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. Aviso, vante sem combustível. Um pouco de blindagem corporal aqui. Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Pede o calibre aqui. Inimigo! Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Caixa de armamento aliada chegando! Baixe o calibre aqui! Inimigos na área! Inimigos na área! Ainda tem 24 inimigos lá fora! Mata todo mundo! Saindo! Baixe o calibre aqui. Vou levar aí. É, cancela isso. Seguindo por ali. Vem cá, chegando! Vem cá, é. Copiado! Inimigo! Copiado! Copiei! Sim, copiado. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! Ataque de dispersão inimigo iminente. Ataque de dispersão inimigos. 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 Não resta o álcool. A vitória é sua. A vitória é sua.